Paraibanos e paraibanas, o Congresso voltou do recesso. De volta também, duas CPIs que, se não existissem, não fariam a menor falta. A CPI do MST é literalmente um terreno improdutivo. Teve até tempo para degustação de melancia no plenário dos trabalhos. Só faltou algum deputado colocar a fruta na cabeça. Já a CPI do 8 de janeiro é tão ridícula quanto a tentativa tupiniquim de golpe e de vandalismo. Elas só servem para recortes de redes sociais e para avacalhar ainda mais a já combalida imagem do Congresso Nacional, convertido de casa de debate a circo de horrores. É cômico e é trágico. Os parlamentares voltaram do recesso, mas continuam como se estivessem de férias, remuneradas.